Depois de três dias de trabalho, a Polícia Federal começou hoje as buscas aos três homens desaparecidos dentro da aldeia dos Tenharim, no sul do Amazonas. 138 índios que estavam refugiados a pedido da FUNAI no Batalhão do Exército foram transportados nesta madrugada de volta para as aldeias na Reserva Tenharim, na rodovia Transamazônica. Outros seis foram trazidos aqui para Porto Velho para receber tratamento hospitalar. A decisão foi tomada após reunião entre os comandos das forças de segurança, representantes da FUNAI e os índios que estavam aquartelados há cinco dias, demonstrando insatisfação e querendo notícias de familiares. Na tarde de hoje, começou uma força-tarefa com equipes de comunicação, cães farejadores e equipes técnicas científicas para tentar localizar os três homens desaparecidos. A festa de Réveillon de Humaitá foi suspensa pela Prefeitura.